Mal pude acreditar que Liu Kang me receberia no plano terreno, ou que me considerasse digna de estudar com seus mestres Shaolin. Finalmente, meu desejo por um lar foi realizado. Mas minha alegria cessava ao pensar em Sarina, minha irmã das sombras, ainda sob o controle de Quan Chi. E ela merecia uma vida livre dele tanto quanto eu, se não mais. Quan Chi e minhas outras irmãs foram um desafio, mas não difícil o bastante para minha lâmina, e assim raptei Sarina. Então Liu Kang me auxiliou na quebra do feitiço de Quan Chi. Com a mente livre da influência dele após anos, Sarina se aliou a mim no plano terreno. Minha irmã e eu voltamos a lutar lado a lado, agora em nome do plano terreno. Juntas, formamos a Ordem da Luz. E aí Legenda Adriana Zanotto